Amigos do portal J124 horas, bom dia, manhã do dia 20 de julho, dia sabe de quem? Seu dia, nosso dia, dia do amigo, olha só que maravilha né rapaz, um dia tão bom, eu acho tão bonita essa palavra amizade, mas eu digo sempre que o amigo não é o colega, o colega você encontra em toda a esquina, o amigo você só encontra no hospital, no fundo do poço, uma situação complicada, aí sim, mas gente, fala aí, amigo, vamos para o outro lado da moeda, que é o inimigo, ontem nós fomos, aliás, na sexta-feira nós anunciamos aqui que os médicos do Hospital Jornal de Belo Horizonte estavam na iminência de fazer uma paralisação, por conta do salário atrasado no mês de maio, mês de maio, certo? E isso aconteceu ontem, paralisaram, nós fomos lá, eu quero mostrar umas imagens para vocês, pega bem aqui, não sei se dá para ver, еce que está acontecendo aqui pessoal, que saem que a gente dá uma miséria, que está vendo, esse rapaz, e aí, o médico foi complacuando, o médico foi catalogado, o médico foi perto de procurar, o médico é bastamento, o médico foi praticado, todo mundo é um ser humano, qualônico vai, quando o médico vai atuar, o médico temところ de acórdia, o médico é Subscribe, o amigo também é bastante importante, o corpo da sonic aura do § HD te decidem. uanes clícios ideais para a dor, Deixa eu tirar aqui. Bom, tira aqui. Deixa eu só dizer aqui o que eu vou para vocês. Essa imagem, quem conhece o nosso trabalho, pode até estranhar que a gente não costuma colocar a imagem interna do hospital. Mas essa imagem é de 2012. 2012. Portanto, há nove anos. O que eu quero dizer com isso é que há muito tempo essa gente vem sofrendo. Nossa gente, vem sofrendo. E 2012, que tem arquivo do JC. Fora o período de rádio, que é só a voz, não tinha imagem, né? E que também a gente acompanhava esse sofrimento das pessoas. Oito, nove anos se passaram. Desce a imagem para cá. Entendeu? Os problemas continuam. As verbas aumentaram, principalmente no coronavírus. E os médicos se recebem do mês de maio. Seu secretário de saúde. Ontem eu recebi aqui uma informação, né? Na hora da entrevista mesmo. Que o diretor do hospital está lá no pé do secretário. Cobrando, né? Mas aquela história, a gente sabe que o soldado não cobra do coronel. Ele vai no máximo pedir. Quem tem que cobrar é você. Que é o patrão verdadeiro. O secretário, o governador, eles estão lá prestando um serviço. Na hora da saúde, por sinal de péssima qualidade. Está aí a prova, que não é de hoje. E cabe a nós cobrar. A gente, dessa pancada do médico, quando ele falta um plantão, né? A gente reclama. Mas a gente sabe que o médico, para manter o padrão de vida dele, ele corre de um hospital para outro. Se o médico for trabalhar só em um hospital, ele não consegue, nos 30 anos de serviço, tirar o gasto e o desgaste que ele teve para se formar. Então, eles têm que correr de um hospital para outro. É por isso que, às vezes, atrasa no plantão, falta o pessoal. J.C. A gente chega lá para fazer a matéria, mas antes procura saber o que está acontecendo. Porque não é justo a gente chegar e fazer uma crítica sem o devido com esse pedido de casa. Às vezes, a gente faz. Quando isso acontece, a gente tem a maturidade suficiente para pedir desculpas. Eu não chamo humildade, eu chamo maturidade. Mas, nesse caso aqui, qual a justificativa, qual a explicação, qual a tiorega que tem para dizer assim, rapaz, não pagamos mais o por isso e o por aquilo? Porque dinheiro tem. Nunca teve tanto dinheiro, principalmente agora nessa pandemia. Porque o dinheiro que veio para a pandemia não foi utilizado só para ela, não. Foi usado para pagar as contas antigas, foi usado em alguns estados para comprar vinho. Então, gente, está aí. Essa é a realidade. Nós mostramos esse vídeo no início para mostrar duas perguntas para vocês. Primeiro, que não é de hoje esse problema. Que não é de hoje. E segundo, que não é de hoje que a gente cobra. Entendeu? Várias gestões a se passar e a gente sempre cobrando de todas elas. Claro, quando eu me refiro em gestão, eu não me refiro a diretor de hospital. Diretor, ele é uma espécie de refém do sistema. Ele não tem dinheiro para pagar ninguém. Ele não administra dinheiro, ele só recebe. Vou cobrar de quem não tem. A nossa cobrança aqui sempre gira em torno de Teresina. Porque é lá que está a chave do cofre. É lá que está a verba. É lá que está a falta de compromisso. É lá que está a dívida. Então, está aí. A gente recebe a informação de que até sexta-feira o dinheiro vai estar na conta. A Ana Luz está dizendo. O Bolsonaro só mandou dinheiro para a vacina porque foi abrigado. O negócio do rei da rachadinha é passear e ver lutando. Minha colega, eu estou falando de Wellington Dias, certo? Na hora que tiver que dar uma pancada no Bolsonaro, vai te dar com certeza. Não conheço ele, nem ele me conhece. Não devo a ele, nem ele me deve. Entendeu? Nós estamos falando de hospital regional Tiberio Nunes. Se aqui tivesse um hospital federal com fila, o pau torava também. Você pode ter a certeza disso. Tá bom? Nem falei em Bolsonaro. Ah, pô, o pessoal gosta de Bolsonaro. Eu estou falando em Wellington Dias e eu estou falando em Bolsonaro. Eu estou falando de hospital regional Tiberio Nunes, viu, pessoal? Regional Tiberio Nunes. Me manda denúncia de ver de instituição federal aqui, que a gente desse a pancada. Pode ter a certeza, viu? Pode ter a certeza. No dia que eu tiver medo de fazer isso aqui, eu vou só pescar, eu vou só sossegar. Vou deixar isso de mão, certo? Existe... Agora tem um detalhe. Medo a gente não tem. Tem respeito, que é diferente. Então, gente, está aí. Tomara que na sexta-feira os médicos recebam o que é deles. E que nunca mais se é necessária matéria desse tipo. E quanto aos médicos, a gente pede que procurem, quando no plantão, ser mais pontual, porque a população sofre, a população pena. A gente já viu situações de pessoas gemendo na fila e o médico ausente. Isso é chato pra caramba. E pode, inclusive, resultar em mortes. Tá bom? Essa é a recomendação que a gente faz. Lombo Pimentel, meu amigo, rapaz, sempre colaborando com a gente. Está dizendo aqui. Quantas pessoas chamaram? Eu sei, você me lembra. Lá em Brasília, o fundão eleitoral está tramitando no Congresso. Seis bilhões. Seis bilhões. Exatamente. Se o colega disse, a culpa é do teu presidente. Ele vai vetar. Pelo menos é o que está saindo aí no noticiário. O presidente vai vetar esse fundão. Viu? Se a culpa é dele, eu não sei. Só sei que ele vai vetar. Né? E por falar em bilhões, deixa eu só dizer, lembrei aqui pra vocês algo que eu recebi interessante. Vou só compartilhar rápido com vocês aqui. A gente fala em milhão e bilhão. Um milhão, um bilhão. Pra você ter uma ideia da diferença, achei muito interessante isso aqui que meu amigo Antônio Neto me mandou. A diferença entre um milhão e um bilhão é enorme e muitas vezes não conseguimos ter essa dimensão. Por isso, colocá-los em segundos é uma boa forma de enxergar. Um milhão de segundos dá cerca de onze dias. Um milhão de segundos dá onze dias. Um bilhão de segundos dá trinta e um anos. Veja a enorme diferença. Agora imagine seis bilhões. Pra quê? Pra esses... Eu vou segurar minha língua aqui. Esses elementos se elegerem e depois fazerem isso que estão fazendo, rapaz. Fazer isso que estão fazendo com a gente. Deixando o povo na fila do hospital. Deixando o médico trabalhando sem receber. Cadê o compromisso dessa gente? Cadê o compromisso desse povo? Ainda tem uma amiga aqui misturar bola com o politicando. porque se eu estou falando do hospital regional que é gerido pelo Estado, eu não tenho nada que falar aqui de negócio de Bolsonaro. As pessoas querem ligar o JC, a questão política, mas não liga não. Até hoje, ninguém sabe em quem eu votei. O Timista, o Timista e a Preferência, mas a gente fica lá dentro. O JC, na hora de fazer a crítica, faz em cima de quem for. Entendeu? Eu não acho justo misturar um trabalho que é de vocês com a opção que é do Timista. Vocês é que estão misturando. Alguns colegas é que estão misturando. Eu não. Certo. Ana Lúcia Braga, Tazene, vai nada, o filho votou sim. Ela diz, André Almeida, que eu estou certíssimo, muito obrigado. Olha, Ana Lúcia, você diz, vai nada, o filho votou sim. Bom, você está falando do Bolsonaro ou do filho? Né? Me mandaram aqui que a culpa era do Bolsonaro. Entendeu? E se o filho dele votou sim, que eu não sei, mas se o voto decidir tudo, então voto poderoso, viu? Gente, isso é rápido, porque olha, pouco a pouco vocês estão me inserindo na seara da política e isso eu não gosto. Tá bom? Eu não gosto. Eu gosto de falar de administração. Política administrativa, partidária não. Encerrando por aqui, a todos os amigos, aquele abraço fraterno, muito obrigado pela amizade de vocês, muito obrigado por somarem com a gente, compartilhe, nos leve a 100 mil amigos, é isso que nós estamos querendo, já estamos com 86 mil, pouco a pouco a gente chega lá, tá bom? Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe todos nós, Portal JC, 24 horas, com você. Tchau. Tchau. Tchau.